e fala camaradinhas do time de basquete como é que vocês estão aqui são cinco e meia da tarde em são paulo e tá tipo 12 graus meus pés estão congelando você já viram eu usando essa roupa de mendigo várias vezes e hoje eu estou reformando quer dizer reformando não minha casa tá reformada faz meses eu vou mudar o meu quarto de disposição e eu não sei como vai ficar o meu fundo aqui não vai mais ser essa cortina que protege as coisas olha só tomei o sumido aí tal ainda não consegui responder todo mundo inclusive a galera quer me dar uma ajuda para o canal desculpa mas olha lá esse aqui é o meu facebook em cima lá caixa de entrada mais 99 e aquele meu whatsapp 44 mensagens isso aí foi sete horas da manhã quando eu acordei então faz 10 horas já que eu tô acordado trabalhando igual idiota tô com os projetos muito legais muito legais e hoje eu fiquei focado fazia tempo que eu não jogava tanto quanto eu joguei hoje eu fiquei focado para conseguir gravar esse vídeo porque eu fiquei farmando especiais blá 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 um monte de coisa hoje eu vou explicar para vocês se der tudo certo obviamente como faz uma evolução perfeita eu vou me desculpar de novo pelo som pela qualidade da imagem eu ainda não consegui implementar todas as mudanças meu computador está um lixo e eu tenho que reformar não é essa palavra certa eu tenho que reformatar ele e eu não tive tempo para fazer isso ainda por isso essa porra ainda está toque 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 desculpa prometo que isso vai mudar é eu não eu não consegui ainda fazer isso e eu prometo as coisas eu não faço eu ainda não fiz o sorteio da rifa apesar que já já encerrei e ainda tem alguns sorteios aí que eu não sei eu não esqueci galera só não fiz ainda beleza é nós então vamos lá seguinte estou com 91 pets aqui eu não queria fazer essa evolução agora eu queria fazer depois eu queria fazer primeiro uma evolução no meu capa aqui de lacerado mas como eu estou com meu meu inventário lotado e com um monte de bagulho aqui eu não tenho dinheiro para comprar um slot no armazém porque o armazém é 150 gold e essa semana não veio liga e eu ainda tenho olha isso aqui velho sente o drama dessa parafernália 13 giros isso aqui é tudo que eu ganhei no battle royale porque eu tenho um time legal de battle royale então eu sempre vou ir bem nessa porra não tem como eu ir mal eu investi uma vez e deu certo agora eu sempre vou ganhar eu ganhei tipo 13 giros um evento só bagulho é monstro 13 então eu vou ter que abrir espaço para esses 13 carinhas aqui virem e às vezes vai vir alguma coisa boa não sei na verdade acho que vou acumular um dia e vou rodar aí não veio liga para ganhar gold então estamos aí então vamos lá galera eu queria na verdade evolui meu capa aqui de lacerado mas ele vai chegar daqui 10 dias ou menos menos então o que eu vou fazer eu perguntei para o gabriel gabriel qual que eu evoluiria eu evoluo o meu se dog ou meu capa kid porque eu tenho eu posso evoluir qualquer um dos meus se dog só que ele é greve gladiador tal ele vai funcionar só para o próximo tropa versus tropa aí ele falou ah evolui o capa kid porque você vai usar sempre o se dog você vai usar só para o tropa versus tropa e o gabriel é meu mentor que ele fala para fazer eu faço e às vezes ele fala para fazer umas coisas eu faço errado e depois eu falo assim Gabriel eu fiz errado o gabriel vocês acham que eu sei tudo não o gabriel sabe tudo acho que o gabriel deve ter um mentor que sabe tudo mais do que ele que deve ter alguém que sabe tudo mais do que ele então vamos lá o que interessa eu estou aqui vou evoluir o meu capa kid o capa kid que eu vou evoluir é este monstrinho aqui chamado BO2 na B estate do Brand reduço ele é crush sabotador eu peguei de um gringo chinês aí pá aí o chinês colocou esse nome e eu teoricamente deveria evoluir um de água que é o meu time principal mas o de eu que deu aqui é o que deu Eu fiz uma troca de especial A menina me deu um 3x Um especial 3x Então é isso que vai ser e ser mesmo Não vou evoluir de água, embora meu time de água ainda não vai ficar tão forte Faz meses que eu não evoluo nada Galera, vocês vão ver uma coisa linda Maravilhinda, maravilhosa Vou evoluir isso aqui Eu tenho a Greta Que é um vampire letal Que vai continuar no meu time Tenho esse aqui, Korene Que é um dos Kappa Kids daquela vez Ela ganhou Kappa Kids pra caramba Então é um Kappa Kids do que raro Aí eu vou utilizar este Kappa Kids aqui Que é o Ferida Aí você vai ficar pensando Marcos, você vai Sacrificar um T1 de ataque Para o par Sim, o Ferida Ele bate 225 Em 5 pets E eles não podem se curar por 2 turnos Ele é um pouquinho pior Do que o Lacerado Ele é tipo um destruir Que dá um cooldown maior Porque ele demora 5 rodadas pra ativar Então quando você precisa de muito dano Ele não é muito bom Sabe? E eu consegui pegar isso aqui no nível máximo Então o cara me mandou isso aqui no nível máximo E eu mandei um vampiro pra ele level 1 Ou seja Já economizei os 3 especiais Essa bagaça aqui Então pra mim valeu a pena É como se eu tivesse trocado Sei lá Aquele vampiro lá Pra um Feeder Mais 3 especiais Ou 2 Não sei Não preciso maximizar E mesmo ele vindo do meu signo Eu vou matá-lo Essa também foi uma das perguntas Que eu fiz pro Gabriel Gabriel Eu tenho ferida no meu signo Ou seja Eu ia manter no time Ele falou Não, não Não é do Kappa Kids Não é não? Ele tem uma voz assim O Gabriel O Gabriel fala desse jeito Entendeu? É firme Então vamos lá Eu vou fazer um teste aí com vocês Pra vocês Verem como é que funciona Eu vou colocar esse Kappa Kids lá Vai Vou colocar o Kappa Kids Aí pra evoluir Eu vou Clicar aqui Ainda não vou evoluir Vou mostrar a diferença pra vocês Hein galera Pra evoluir eu vou lá Esse aqui é o meu Kappa Kids Que eu vou evoluir Eu vou lá Evoluir Aí Ele me mostra aqui Tá vendo? Ele tá me mostrando Todos os pets Que eu vou precisar Então eu tenho o Jelly Tenho o 3X Max O outro 3X Max E o 2X que tá no 22 Vocês podem ver Que a perfeição dele ali Tá 94 O que quer dizer? Ele No ataque full Bateria 430 Se eu evoluir Se eu evoluir ele 94% Ele vai bater 94% De 430 Ou seja 412 E aí ele vai ter 430% Opa 94% De vida Comparado com aqueles 4.675 ali E a mesma coisa de cura Então essa é a diferença Ele não seria uma evolução perfeita E se eu evoluo ele Dessa forma Sem ser perfeita Quando eu vou fazer A terceira evolução Dessa porreta aqui Ele também não vai ser perfeito Então Não é legal fazer Uma evolução não perfeita Eu coloquei o Corene Aqui embaixo Pra vocês verem Como que daria Meu maior medo de clicar Não evoluir Aqui nessa bosta Se eu evoluir Eu vou ter que abrir um ticket Sem querer Se você clicar Olha Olha a calma Que eu tô pra clicar aqui Se você clicar Em cima do ferida Você vai ver Que dá pra você escolher Qual dos capa kids Você quer Então se você tiver Tipo um monte de capa kids Pra você não fazer cagada Você pode escolher Aí ó Troquei de capa kids Tá vendo? Olha como caiu a porcentagem Caiu por 83% E por que que caiu Por 83%? Porque o Corene Ele não está Maximizado Ou seja Pra ter 100% De De Do bagulho ficar legal Mesmo pra caralho Atingir o máximo possível Todos Os pets Todos 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 tem que estar 100% É No nível máximo Todos os especiais Eu achei que eram 4 de planta Aí eu hoje fiz Uma trade aqui Acabei matando uma trade Minha de idiota Porque Eu não precisava Pegar os 4 Então eu acabei Fudendo com Minhas trades Eu acho que deu Aquele código lá Mas Mesmo assim Podia ter feito Uma trade diferente Então assim São 3 especiais E um super candy Certo E os 2 supers Então Eu vou Vou precisar Colocar todos eles Ao máximo E agora Eu vou Fazer esse trâmite Aqui De colocar todos eles Ao máximo Eu vou voltar aqui Porque eu vou tirar O Corene Eu vou Voltar o Corene Aqui pra cima Pra eu não cometer Cagada Só medo Eu tô com medo Mesmo de fazer Cagada Porque Dá uma Caralhadinha De medo Então eu vou Deixar ele aqui E agora Eu vou Pausar o vídeo E vou Voltar Nutrindo os meus Pets Para vocês Verem Eu colocando Todos no máximo E fazendo Uma evolução Perfeita Eu amo Muito vocês Galera Eu não uso Drogas Olha Quando eu Comecei a fazer Um astray de maluca Que eu comecei A pegar Pets por especiais Eu peguei Esse veneno Campeão Eu acho Que esse aqui Vai ser um dos Próximos Pets Que eu vou Sortear Para a galera Mas doar Mesmo De amizade Mesmo Ou então Eu vou Vou dar Para alguém Da minha troca Porque eles São legais Para caralho Eu troquei Esse aqui Peguei Até um outro Tem um outro Frop Que é Veneno campeão Também Ele é Veneno campeão 2 Inclusive Aí começou A surgir Esses 10 Pets Por rodada Acabei Pegando Outros Pets Acabei melhorando O time Acabei nem Usando ele Direito Esse aqui É o meu Tenho dois Swaps Saudável Dei muita sorte Com os meus swaps Também no jogo Eu sou bom Sou bom Para caralho Mas eu dei Muita sorte No jogo E fiz trocas Interessantes Opa Estou caindo Da cadeira Fiz umas trocas Muito legais Então galera Vamos lá Vamos ao que interessa 10 minutos de vídeo Eu não fiz O que eu queria Fazer ainda Vamos lá Eu vou lá Na minha mochila Já expliquei Em algum vídeo Os itens Na mochila Vocês lembram Disso Também já expliquei Como é que faz Para trocar Pet por especial Como que procura Então olha Esse vídeo aqui Cheio de informação Você quer achar Aí Quer dar Alguma oferta Em algum pet Meu Oferece o especial Que eu estou precisando De vento Pedra Tudo Eu tenho 5 times Preciso de tudo Vamos lá Eu vou aqui Usar um aditivo De nutrir Aditivo de nutrir Uso Usei Certo Aí vocês podem ver Lá Que eu já tenho Alguns pets Que estão Maximizados Olha lá Eu tenho Shane Aqui 14 Maximizado não Já tenho uns pets Para usar Para o pau especial E sim Eu vou gastar Um 3x Porque eu não posso Esperar vir 2x E o legal É você evoluir Com os pets 2x E o 3x Você usar Para ganhar vida Para aumentar O level Do pet Mas eu não posso Esperar Então Seria um desperdício Se eu usasse 3x 5x Se eu usasse 3x 5x Para upar Aí seria chato Vocês não sabem A diferença De 5x 2x E 3x Então eu vou explicar Esse aqui É um especial carregado Todo carregado É 3x E aí você vai ler Lá Desculpa Usado Usado para evoluir Outros monstros Não é bom lutador Esse monstro Dá o triplo De experiência Quando usado Na nutrir Tradução Péssima Aí eu troco O nome deles Para eu saber Quais são quais Porque no começo Eu pei pet errado Eu evoluí Raro com 5x Eu fiz cagada Para caralho Então eu estou aqui Para vocês não fazerem cagada Agora olha Esse aqui É um 2x O 2x é o potente Então olha lá Usado para evoluir Dá o dobro de experiência Eu já expliquei isso Em algum vídeo Mas nunca é demais Explicar de novo Certo? E agora aqui tem Eu tenho um 5x Que eu vou upar ele Daqui a pouco também Olha lá O quinto De experiência O energizado Dá 5 Então Potente Dá 2 Carregado Dá 3 E o energizado Dá 5 Demorou? Então vamos lá Vamos upar O meu 2x Que vai ser usado Para evoluir E depois o Jelly Então Vou tentar Vou pegar aqui O Marvin Certo? Mervin E vou deixá-lo No nível 12 14 Assim Para upar O meu 2x Eu vou pegar Os de planta Para evoluir O de planta Porque eu já expliquei Isso no tutorial De nutrir Vocês já viram Que o de planta Os mesmos elementos Melhoram Dão mais experiência Quando você for nutrir Eu mostro isso aqui De novo para vocês Daqui a pouco Então eu vou pegar lá Desse aqui Esse aqui 17 Porque eu estou com especial De nutrir Estou com um aditivo Deixar no nível 17 Num lugar ideal Eu tentaria Usar só os verdinhos Para upar isso aqui Mas como eu quero usar Os verdinhos Para upar o especial Não vai fazer tanta Diferença Sendo em comum Eu uso Eu upo em comum Como outros elementos Então isso não tem Tanto problema assim Agora o pai especial É sempre bom usar O próprio Do próprio elemento Então vamos lá Eu tenho um 14 Um 17 Aí eu vou O Abner Abner Eu tenho um amigo Chamado Abner Mas ele não joga Esse jogo Então eu não vou mostrar Isso para ele Ah eu também tenho Um amigo 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 Tem um conhecido aí Que joga Battle Camp Que é o Abner Eu acho Olha lá 14 Tá ótimo Você pode ver Que ele vai Upar menos Porque eu Peguei vários Pets level baixo E peguei De fogo Assim e tal No outro eu coloquei Acho que de planta Se não me engano Eu coloquei Uns pets mais fortes Então vamos lá Estou nutrindo Os meus pets Bonitinhos Certo Eu vou usar raro Para nutrir Hoje também Eu vou Eu vou nutrir Vou nutrir raro Eu não vou Manufaturar raro não Como eu vou Upar o 5x Para depois Upar o meu capa Eu também Vou Eu vou Fazer mais especiais Além do Mais raros Além do que eu preciso Raro não Gente Em comum Perdão Então vamos lá Torça por mim Que pode dar cagada Eu acabei Upando A porra do Vai dar bosta Esse vídeo Não vai dar certo Eu acabei Usando Os de Os de vento Que os de vento Ia ser poupar o jelly Lá Esqueci Fiz cagada Uma beleza Né Vamos ver Vamos ver como é Que vai funcionar Isso aí Ó O Roderick Ele já tá Nível 22 Vamos ver Quanto que eu Preciso Para deixá-lo No nível 40 Ó 26 36 Vamos ver 38 Então vou usar Caralho Não vai dar Para eu fazer Tudo que eu queria Galera Vou ter que usar Mais um Aqui Blá 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 Deixa eu ver Aqui Então Esse aqui Vai deixar 38 Também Parece que esse aditivo Não tá funcionando Olha lá Deixei no nível 38 Vou ter que fazer Mais Vou ter que dar As caçadas Aqui Vou ter que fazer As caçadas Aqui Agora Vou gastar Essa 5 energia Aí Para dar Um up Vou ter que usar Alguns outros especiais Também Vou ter que upar Vou ter que upar Especial com especial Para dar certo E aí Para dar certo Também Eu vou Vou pegar uns Incomum Aí Vocês estão vendo Dia a dia Do jogador Não tem roteiro Vida real Humano O bagulho funciona assim Nem sempre funciona Da forma que você quer Vou tentar pegar Uma amarelinha Aqui Vou pegar Uma amarelinha Isso tudo aqui Não é programado Não O bagulho Deu errado Achei que ia dar certo Não deu Tem uma tabelinha De especiais Aí também A galera sabe Onde tá Eu não Eu não sei Eu não uso Para fazer Mas é bom Usar É bom Usar Porque vocês Já fariam O cálculo Perfeito Das coisas Sabe Você sabe Quanto que você vai gastar Quanto que você vai usar Uma pedra Então é bom É bom É legal Usar Eu nunca usei Eu tenho vergonha De dizer isso Mas vocês tem que fazer Algumas coisas que eu falo E não exatamente o que eu faço Porque eu faço muita cagada Tipo Eu vou fazer cagada aqui Eu vou gastar Eu ensino vocês a não gastar Mas para mostrar Em vídeo Eu tenho que gastar Porque eu sou burro Eu devia ter me planejado melhor Eu sou burro Então Eu vou dar um pause E a gente vai ter um vídeo De uma hora Hoje Um vídeo De 59 mil Nossa Só água Vou pausar Que já volto Então galera Se alguém for legal Pra caramba E tiver aquela tabelinha De especiais Ou aquele link Posta aqui embaixo Para ajudar os outros Aí as pessoas Quando forem upar Não vão fazer igual eu Vim aqui E ficar se sacrificando Mas isso é tudo Opa Não tem espaço No meu armazém Vamos lá Upar mais Vamos ver Vamos ver o que dá para fazer Aqui Não Olha lá Vai para o máximo Já imaginei Já imaginei Máximo Agora falta só maximizar um Eu vou acabar não conseguindo Maximizar o 5x Lá para deixar o meu pet Bonitão Mas Vai ser desse jeito mesmo Vou acabar usando o especial 2x De vento Porque eu tenho muito de vento Na outra conta Eu tenho muito de vento Eu tenho duas contas Então eu fico Pando um pet em uma Eu faço troca também É que eu estou preguiçoso Então eu prefiro pagar caro Sabe aquele cara que Tipo Se eu tivesse paciência Eu ia economizar mais Então Eu não estou tendo paciência Então eu não estou economizando Estou fazendo diferente Aí como eu vou trocar alguns pets Está vindo pet para caramba agora Felizmente Nos eventos aí Eu estou conseguindo pegar pet para caramba Então às vezes Eles não tem mais o mesmo valor Bizarro isso né galera Vamos ver Vamos para Esse aqui Tinha nível 14 Agora eu vou pegar vários especiais Minha cabeça eu não consegui ainda Bolar um plano assim Do que fazer Eu vou para esse capa kid agora Aí depois eu vou para o lacerado Aí depois eu vou para o vampiro E aí depois eu não vou ter feeder Para todos eles Então eu não sei Talvez eu até use esse vampiro aí De feeder Não faço ideia Vamos ver aqui O que eu vou fazer Aí que capa kid também não tem feeder né E aí Tem mais um capa kid tóxico Que vai vir Eu tenho mais dois capa kids tóxicos Que eu acho que eu vou ter que usar de feeder Porque não veio capa kid feeder Dessa última rodada Vamos ver aí Não sei se eu estou fazendo a coisa certa Aí como eu não vejo o capa kid feeder Agora olha o tanto de De fosforo rocker também Que veio Um monte aqui Tenho quatro E tenho mais guardado Eu acho Tenho nas outras contas também Porque eu tenho três contas né galera Ó tem mais um fosforo aqui guardado Tenho cinco Eu ganhei cinco nessa conta aqui Quatro individual E ganhei dois green Aquela bigodinha né Em português É bonitinha essa porrinha Então vamos lá Voltando ao que interessa né Vou Caçar mais de um Eu vou usar um 3x aí Eu acho esse pá Vamos ver Deixa eu ver Ó Vou upar o Dennis Nível 16 Porque eu vou upar o Jerry Com esse aqui Isso aqui eu estou fazendo As pressas Tá ligado Só para vocês verem o vídeo Não façam isso em casa Quando vocês forem fazer Vocês upem direitinho Usem todas as dicas boas Que eu estou usando E não façam da forma Que eu estou fazendo Entenderam? Ou não? Entenderam sim né? Eu acho que vou precisar de mais Precisa de mais 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 Tô fazendo rápido Porque senão eu ia gravar esse vídeo nunca Eu nunca ia ter um tutorial De evolução perfeita E eu estou fazendo Jogando mesmo Para vocês ficarem vendo Meia hora de vídeo aí Porque eu gosto de 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 E Travou hein Gosto de causar Com a vida de vocês Uma vez eu estava com o Mobzen aberto Aí ficou esse Mzinho Na tela né Do lado da tela Aí a galera ficava perguntando Se eu estava usando Crack Hacker né Não é hacker Era o Mobzen Agora eu gravo na tela do computador Mas o Mzinho continua Olha lá E está lá em cima Ah está baixando Agora uma merda Olha o Skype Capeta Por isso que travou Essa bosta Meu celular está com Bateria muito Está com Está com a Memória cheia Porque eu estou com vários vídeos Aqui dentro Eu tenho que tirar os vídeos Passar para o computador Mas o computador não está com problema Aí Aí já viu Vamos ver Deixa eu ver se eu tenho Algum presente guardado Que eu posso usar Para usar de feeder Não Só o mistério Mas eu já peguei Estou com fome Mano Eu gosto de fazer vocês Verem um vídeo Gigantesco Meia hora Eu quero ter um programa De meia hora Eu quero Eu quero falar merda Eu quero poder Conversar com vocês Eu quero poder ser amigo De vocês Eu quero ser legal Entendeu? Se você fizer um vídeo De cinco minutos Mas quando eu der o reboot Na sessão do bagulho Vai ser só Finesse Só flezeira Aí vocês vão falar Cadê aquele Marcos retardado Aí vocês vão pedir De volta Vocês vão falar assim Meu Faz aqueles vídeos de meia hora Vocês vão sentir falta disso Uhul Vocês vão sentir falta Eu sei que vão Vocês me amam né gente Vocês me amam né Tá vindo pouquíssimo patch Tá vindo tudo errado Tô com uma dor de cabeça Tô com fome Tô cansado Tô trabalhando pra cacete Aí eu perco o tempo Gravando vídeo Porque eu gosto Desse tempo aí Gravando vídeo É legal Me divirta mesmo Faz isso parecer E é muito louco Falar com a câmera Sabe É uma coisa meio bizarra Assim Você fala com a câmera E não tem ninguém te ouvindo E tá todo mundo te ouvindo Duzentas pessoas Tão me ouvindo Mais um especialzinho aí Tenho trezentos visualizações As médias dos vídeos aí E tem uns vídeos dando Cinco mil Duas Dois mil Mil assim Mó legal Obrigadão mesmo Fico mó feliz com isso Vamos ver O Kirk Veio Dois x Tá vendo ó Fiquei o dia inteiro Pra buscar especial Agora veio um Não vou matá-lo Vamos lá O paro de Elway Antes que acabe O aditivo de nutrir E ó O Elway vai ser usado Só o 3x Caralho Cadê essa porra Aqui No máximo Bom Só o 3x já vai deixar Ele no máximo Então eu vou É Eu devia ter O par do 3x primeiro Pra ver né Beleza Porque agora Bom Eu vou ter que Copar o meu 5x Com Com aquele 16 Ali Vamos lá Vou pegar o meu 5x Agora E vou Opar com aquele 16 Não é do mesmo elemento E tal Aí eu podia ter feito Diferente Mas beleza Fica por isso mesmo Tá vendo Eu podia ter economizado Vocês viram Mas tudo bem Sem pressa Você economiza Então Lembre-se Ó Vocês viram O 2x Ele tava levando O O especial de O especial de vento Lá pro 30 e poucos Pro Quase 36 né Esse aqui ele tá levando pro 30 Porque ele não é do mesmo elemento Vocês viram Legal né Ele não é do mesmo elemento Por isso que ele leva só pro level 30 Então por isso que eu fiz cagada Porque eu poderia ter Não gastado um especial Certo Eu poderia ter Menos cagada também Se eu tivesse demorado mais 5 horas Pra gravar esse vídeo Eu conseguiria upar tudo Sem usar esses especiais Mas agora Chegamos aonde eu queria chegar Todos os especiais maximizados E o meu 5x No level 30 Eu vou pausar o vídeo E quando eu voltar Estaremos na tela Na tela da nutrição Da evolução Eis que surge o alviverde imponente No gramado que a luta eu aguarda Deve ser isso Menudo Palmeiras Eu vi esse verdinho aqui Eu ia falar Eis que surge A tela Da evolução E olha lá Ferida no máximo Jaui no máximo 2x no máximo 3x no máximo 3x Marcos no máximo Todos no máximo Tudo no máximo E vamos lá então Clicar no botãozinho Evoluir Jogar 5 mil pedras Para o sabugo Fazendo uma evolução perfeita Todos os monstros Serão fundidos Para evoluir Desejo continuar assim mesmo Tudo 100% Max Então serão 5 espaços novos abertos no meu inventário Ok Cliquei ok E olha só que maravilha Meu capa kid Eu sempre quis ter esse pet galera Sempre quis Eu queria ser Eu sempre quis ter um macerado Olha que coisa bonita Capaxa milhão Meu Deus do céu Eu sempre quis Eu sempre quis Era uma alegria da minha vida Ter esse pet aqui Agora eu tenho Olha a minha felicidade E agora eu vou colocar ele Bem próximo do máximo Vou jogar essa porreta lá no topo Vamos lá Meu eu sempre quis ter Eu queria muito fazer esse vídeo Com um macerado Mas ia demorar demais Ia demorar demais Então Aqui Cadê? 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 Eu tenho um cagasco no tripete Eu não quero ficar abrindo ticket Eu nunca abri Nunca fiz Olha eu vou deixar no level 36 Não é o melhor dos cenários possíveis Mas já ajuda pra caramba Vamos lá Nutrir Esse pet aqui é lindo Lindo Sempre quis ter Quando surgiu a evolução 2 dele Eu fiquei Caraca Eu nem tinha nenhum capa kid Agora eu tenho vários Ai meu capa Ai meu Deus do céu Olha que coisa linda Olha o quanto que bate Essa maravilha E ele é crush Crush dá 500% E trava Olha lá Vamos deixar agora Eu vou colocar o meu time Com o máximo De PE Possível Vamos lá E eu vou brigar na arena Uma vezinha Com meu novo capa kid Vamos ver se eu ganho ou não Olha lá Vou tirar os meus pets Que batem menos Vou colocar os meus pets Que batem mais Olha meu Deus do céu Eu acho que Nesse cenário Eu vou passar de 300 Não Não passei Não é meu maior PR Vamos ver Vamos tentar Acho que talvez O meu capa kid É o que tá dando menos PR Nessa brincadeira Meu capa camaleão 44 Dá mais É ele tem menos Eu acho que Então Deixa eu ver Deixa eu ver Quero brincar Quero brincar Mudando de PR Não É o outro Que tem mais vida Com certeza Vai dar mais PR 284 Não vou chegar Ao meu maior Ao meu maior PR Né Mas aqui Temos 297 Meu maior PR É É É 301 Que seria Desse jeito Olha lá Fica 301 Mas eu vou tirar O vampiro gladiador Pra colocar O meu capa kid Crush Desmagar E vamos brincar Na arena Não é o melhor cenário Aqui né Porque eu tenho Um contador Um trocador Tal Lacerado Mas Tá um bom Tá um bom patch Ah eu não sei Se eu tenho Energia na arena Ah tenho sim Tenho bastante Vamos lá Tô fazendo um time misto Aqui Mas é só de brincadeira Agora eu quero brincar Já foi O vídeo já foi Se quiser desligar O vídeo aí desliga Deixa eu ver Se eu posso atualizar Não posso Vamos brincar Contra esse aqui Porque eles devem ter água E eu vou usar Meu capa kid Pra bater no cara Tem bastante água Tem bastante água Usei coração Usei errado Não devia ter usado coração Nossa eu vou apanhar Tá feio Meu primeiro ataque Do capa kid Olha ali Olha o que ele bate Bate muito Lacerado Eu vou morrer Mas vou morrer feliz Aqui Ah não Eu tenho meu pet de cura Olha lá Diz que eu tô atacando Só com meus pets de planta Praticamente Olha lá Meu capa kid Tá boneco Moleque Eu tô muito feliz Gente Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Olha a minha felicidade Sorriso de felicidade Morreu 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 Eu vou usar meu time de planta Agora Vou brincar na arena Agora com meu time de planta Caralho moleque Eu tô muito feliz Nossa Quando eu tiver meu lacerado Aqui Cara Você não tem noção Eu vou Vou ser o cara Vou ser o cara Mais feliz do mundo Quando eu tiver meu capa kid Lacerado Aqui Eu vou ser o cara Mais feliz do mundo Esse aqui não é o meu melhor time de água Mas eu tô só montando ele aqui Foda-se Desculpa aí pro palavrão de novo Deixa eu ver Não é o meu time de planta Tirar a greta Colocar um floquinho Colocar dois swaps Esse time aqui tem muito pouco ataque O meu O meu de planta ainda tem muito pouco ataque Feeder Ah Eu passei o outro Eu passei meu outro Meu outro Ah como era isso aqui Esse aqui Eu passei meu outro Do floquinho Pra outra conta Acho que esse floquinho O floquinho vai bater mais Pera aí Eu passei pra outra conta Porque eu fui upar As passivas dele lá Lembrei Por isso que ele não tá aqui Porque tá no level máximo E era ele que eu tava usando Vamos ver Se eu trocar aqui Esse por esse Dois, três, oito Não vou usar o veneno mesmo Ah Não Mas eu vou usar o veneno Vamos lá Dois, três, sete Esse meu time aqui Ele tem pouca vida Tem Tem pouco ataque Porque esse aqui É protetor cinco Então ele bate menos E o capa aqui O lagodoro é um bicho Que bate pouco Aí eu tenho o king Que ele até bate bem Porque ele é ultra E ele é xamã Eu gosto dele Ele tem as bagulhas Mas ele é grupo curare Então ele não dá uma E esse aqui é o swap Mas ele é saudável Saudável tira ataque E dá muita vida Então esse time aqui Ele tem muita vida Olha como é que Oito minutos já Caralho Tem cinquenta minutos de vídeo Olha, olha o tanto de Olha o tanto de De vida que esse time tem Acho que é 67k Agora eu vou pegar o meu de O meu de água Pra vocês verem 65 Com dois ultras Sendo um deles contador ainda Contador dá vida pra caramba E isso com dois pets evoluídos Então E com um gladiador Que dá vida pra caramba E aquele ali dá mais vida ainda Com menos pets evoluídos E tudo mais Aqui tem dois pets evoluídos E não tem ultra Louco, hein? Mais ou menos isso aí Pera aí Eu vou finalizar essa parte aqui E vou lutar com o meu time de grama É isso aí Agora é só no finalzinho do vídeo Vou me enfrentar Um cara de TR-300 Caralho Olha como eu sou bonito Ah, meu Deus do céu Tô com duas toucas, velho Tô com duas blusas aqui Eu acho que ele não troca a água, não Eu acho que ele não troca a água, não O cara tem logo dois foguinhos No bagulho todo, né, mano? O cara tem que estar com logo dois fogos aí E isso me... Isso daí não é muito bom pro Yuri, não Ah, era pra eu descer mais uma ali Mano, eu errei muito Errei muito Mas beleza Nossa, errei de novo Era pra eu fazer dois... Nossa Eu vou morrer de... De sem noção, mano Cometi erro de primário aqui, ó Tipo, agora Foi um combo que funcionou, mas... Nossa Eu vou... Eu errei de... Eu morri de primário aqui A emoção de ter um Kappa Kid Me matou A emoção de ter um Kappa Kid me matou Eu vou ganhar desse cara aqui agora Só pra... Pra não fazer feio, cara Mano, eu errei dois combos ali Que caralho, velho Eu nunca poderia ter errado Aqueles dois combos ali eu matava o cara Vamos lá Um, dois, três, quatro Ah, merda Agora não foi erro Foi, tipo, fatalidade mesmo Mano Eu tô abismado ainda Com esses erros... Com o erro que aconteceu aqui É Também não era pra fazer desse jeito Mas acabei fazendo Matei Bom Eu só perdi a primeira vez mesmo pra ele Porque, mano Foi... Foi burrice Foi 100% burrice Vocês viram Tipo, eu errei dois combos Com cinco elementos Assim e tal Foi burrice Eu podia ter feito uma outra battle Mais legal Eu tive que dar revanche aí pro garoto É... Pra mim, né No caso Então demorou, galera Eu espero que tenha sido legal pra caramba Fiquei 45 minutos gravando esse vídeo Eu fiquei muito feliz Eu tô muito feliz aqui Que tenha esse Kappa Kid agora E a Penny não lançou Liga essa semana É... Amanhã já vem direto com o evento de novo Eles tão totalmente malucões Assim, cruzidaço Com essas paradinhas aí De evento, 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 evento Agora, com o passar dessa semana Talvez eu participe menos de eventos E quando eu participar Talvez eu grave mais Porque agora eu tô com mais tempo Apesar de totalmente sem tempo São seis e seis da tarde Eu tenho que trabalhar Tenho que fazer um monte de coisa ainda Tenho que arrumar a casa Que eu vou mudar tudo isso aqui Então eu não sei ainda como é que vai ser Eu não sei como é que tá o meu tempo Pra gravar Mas eu vou evoluir mais pets Eu vou gravar outros tutoriais De evolução perfeita Isso aqui não foi o último Não foi o último Então... É... Eu vou fazer mais vídeos Então eu espero que vocês tenham gostado É legal Continua mandando mensagem pra mim Lá Eu vou demorar muito pra responder Vocês podem ver ali, ó Eu não ignoro ninguém Eu sou tipo... Aqui, ó Aqui, ó Eu não ignoro as pessoas Eu só, tipo... Realmente não tenho tempo Olha que louco! Aaaaaah Olha esse capa aqui O capa chamelião Tipo, eu não tenho tempo Então eu também... Tô passando por alguns bagulhos aí e tal E eu espero conseguir gravar com mais frequência Com mais qualidade E eu vou dar um reboot aí na... Na... Dos vídeos Eu vou começar, tipo, tudo de novo E gravar um monte de informação toda de novo Mas só que com vídeos menores, tal Com mais informações, tipo... É isso, isso, isso É assim que funciona Evolução perfeita e tal coisa Vai ter algumas coisas diferentes aí Que pra algumas pessoas vai funcionar Pra outras vai ser redundante E pra outras vai ser engraçado pra caramba Então eu vou continuar fazendo vídeo de palhaçada Vídeo de zoeira Vídeo de gravando um monte de coisa Vai ter muita coisa legal Vocês vão gostar, galera Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Curte, compartilha Mostra pros amigos Mostra pras amigas Não deixe ninguém evoluir o patch sem ser 100% Porque senão não funciona Evolução só 100% Eu aprendi até antigamente Na descrição das tropas tinha isso Pra você entrar na tropa Só evolução 100% Aí eu aprendi Eu fui ver o que era Aí eu descobri Que antes eu ia fazer uma evolução Logo no começo do jogo Você tem que evoluir um patch Aí eu já ia evoluindo Eu não sabia como fazer Estigar 100% Aí eu fui pesquisando Li tutorial Vi um monte de coisa Tomei no cu várias vezes Mas eu nunca fiz uma evolução Sem ser 100% Então é isso aí, galera Valeu Curte, compartilha Dá joinha aí Manda pra todo mundo Beijo pra vocês Falou Até mais Valeu Tchau 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 Tchau